Familiares aqui aguardando a entrada oficial, registrando seus filhos que agora irão ali se posicionar para a solenidade de entrada. Deixa eu entrar aqui no meio da galera. Tá tudo certo aí, combatente? Tudo belezinha? Tá animado? Como é que tá? Tá animado? Show! Vou junto com eles aqui agora. Tá tudo bem aí, combatente? Tudo certinho. É? Familiares estão aí já? Como é que foi essa noite? Fogou. É? Ficou pensando? Sonhou? Fogou. Tá tudo bem aqui com vocês? E aí guerreiro? Vou falar com esse aqui agora. Você era voluntário? Sim senhor. Tá dentro da expectativa então? Show! Familiar está aí esperando? Sim senhor. Nota mil, vai lá. O pessoal vai se posicionar agora aqui ó. Todo mundo de branco. Todo mundo de branco. Familiares já estão na posição. Vou fazer um registro aqui do pessoal. Todo mundo de cabelo cortado, agora. Daqui a pouco vão estar com farda. Deixa eu ver se tem alguém que eu conheço aqui. Vamos lá. Cadê o pessoal que eu conheço? Os baixinhos. Se eu fosse incorporar eu ia ficar por aqui. É um meia sete mais ou menos? Isso. É, eu estaria por aqui ó. Olha lá. O pessoal já está se posicionando aqui ó. Filmar os bastidores aqui da incorporação. O que será que passa pela cabeça deles agora né? Apreensivo. Mas é isso aí. É tranquilo. Não tem problema nenhum. E aí combatente, como é que está aí essa incorporação? Tudo certo? Arrumou o armário? Sim senhor. Tudo arrumado? Sim senhor. Show! Olha o combatente ali. Achei um que eu conheço. E aí guerreiro? Agora é a incorporação. Pode abaixar o braço. Como é que está? Arrumou o armário? Já está arrumado. Tudo dão? O familiar já está aí ou não? Já está aí. Depois eu quero falar com o seu pai e com a sua mãe. Eles vão ter que te engolir agora? Então está arrumado o armário. Agora é só a solenidade de incorporação.